Bom dia, está no ar mais um programa Café com Leão desta terça-feira, véspera meu amigo de mais um jogo do Esporte Clube Vitória. Que Deus nos ajude meu garoto, nos abençoe porque ultimamente jogos do Vitória tem sido extremamente enraivados, né? Essa palavra correta a ser usada. Mas vamos lá, lembrar você que os nossos vídeos tem oferecimento de Uniagro na Fazenda no Estádio Agro em todos os campos. Peço humildemente que você deixe seu like e que você se inscreva no canal Resenha do Leão 1899. Olha amigos, quero colocar pra você essa imagem aqui da nossa torcida nas arquibancadas do Barradão. Bora escutar rapidinho pra mim te explicar o meu raciocínio. Vamos lá, na tela a torcida do Vitória. E é como? Que festa linda da torcida campeã brasileira de 2023. É o título nacional que veio com autoridade. Vecendo praticamente todos os jogos dentro de casa, apenas duas derrotas, um empate. E olha esse golaço do Osvaldo, pra coroar. Ele calculou o chute. Ele viu que o goleiro tava mal posicionado. Ele olha. Dá pra mim. Um chutaço no ângulo. Pois é, amigos, onde que eu quero chegar com isso? Essa conexão, essa sinergia, que chegou a bater 40 mil sócios. Hoje tem 34 mil sócios. Vocês, jogadores, comissão técnica, comissão técnica nem tanto, né? Chegou agora, diretoria. Vocês estão deixando isso morrer, cara. Vocês estão deixando isso morrer. Vitória que treina agora pela manhã, faz o apronto final e pela tarde já viaja pra enfrentar o Cuiabá amanhã, oito horas da noite. Agora, amigos, uma das coisas que a gente mais admirava no Vitória era o ambiente, era o vestiário, um grupo bastante unido, um grupo que um jogava pelo outro, que um se doava, se entregava pelo outro. Se lembra de um jogo contra o próprio Atlético Goianiense lá em Goiânia, Camutanga foi expulso no primeiro tempo e o Vitória ainda assim merecia ganhar aquele jogo com um jogador a menos sábado, com praticamente o mesmo Atlético Goianiense, talvez algumas peças mudaram, né? Com um jogador a menos dentro do barradão, o Vitória não conseguiu igualar na vontade, na raça, na entrega, coisa que já tinha feito lá atrás no ano passado. E esse vestiário, essa coisa forte da união desse grupo, parece que não existe mais. Já viu aquele ditado? Que uma laranja podre pode estragar o suco inteiro? É, meu amigo, particularmente eu não tenho prova de nada. Agora eu quero trazer um vídeo pra você e eu só vou colocar esse vídeo porque eu critiquei o preto casa grande de trazer a informação que tinha jogador com bafo de cachaça em treinar. Eu acho que ele tinha que dar informação completa. Ou então não falasse. Ó, fulano, beltrano e ciclano. eu acho que era o correto da informação e por isso eu critiquei esse lado do preto. Só que ontem, independente de você gostar do Márcio Martins ou não, do Dito Lobson ou não, eu também tenho minhas diferenças, mas ele trouxe a informação e trouxe os nomes. E aí estamos diante de uma acusação. Então, quero colocar pra você esse trechinho aí que o Márcio fala de quem são os dois jogadores que, enfim, estão trazendo essas notícias à tona, né? Da questão de jogar, de chegar no Barradão pra treinar com bafo de álcool. Jogador que gosta de balada. Então, vamos escutar aí o Márcio Martins falando sobre isso. Sobre um jogador do Vitória, não deu nome, que teria bebido e ido pro treino. Chegou lá com bafo de cachaça e tudo mais. Eu quero deixar aqui as portas abertas pra que esse jogador possa retrucar e desmentir o que eu vou dizer aqui agora, se for mentira. Porque o conselheiro se identificou, mandou mensagem pra mim e eu tenho as mensagens aqui, ó. Olha a mensagem na tela, tá aqui, eu ocultei o nome do conselheiro, mas eu tenho o nome dele, tá aqui gravada a mensagem. Ele disse, Márcio, eu sou conselheiro tal, faço parte do conselho deliberativo do Vitória. O povo tá pegando o ar com o Dudu, ele fala com razão, a mensagem tá aqui meio, sem faltando palavras, mas ele fala que o jogador que chega bebendo pra treinar é Luiz Adriano, tá? Ele botou, quero ver se Fábio Mota tem peito de mandar embora, porque qualquer trabalhador que chega bêbado é demitido por justa causa. Duvido o Fábio Mota ter peito. Aí eu coloco aqui que eu vou falar sim, sem dizer a fonte, mas eu tenho a fonte, tá aqui, a mensagem é dele, diz que ele ganha 280 mil salários, é conselheiro do Vitória, conheço, fui no perfil, sei quem é, conheço de vista, sei quem é, e me falou isso aqui. Então, a assessoria do Luiz Fabiano, certo? Luiz Adriano. Advogado do Luiz Fabiano, o próprio Luiz Adriano, desculpe, Luiz Adriano, qualquer pessoa pode chegar aqui e falar, Márcio, não é verdade, e a gente faz o confronto aí, tá? Mas é importante esse registro, porque aparece o primeiro nome de sair. Outro nome que eu sei, não disse que chegou o bebendo, mas que gosta de farra é Luan Santos do São Paulo. Pronto, é outro, disse que é um barqueiro de primeira, tá? Soube, soube também, tá? Eu só peguei essa mensagem. Então, essa denúncia, tá aí, o Alan Santos, que é o mesmo empresário, que foi empresário do Lobo de Pedreiro, nos segue no Instagram, do Galáticos, a gente ficou de combinar a matéria, ele já cobrou publicamente a presença do Luiz Adriano no time, então a hora agora é de você rebater ou confirmar, certo? Ou desmente e a gente vai ver quem que tá mentindo aí. Quando o jogador de futebol, ele tá num time, ele começa bem, tá falando, daqui a pouco começa a cair rendimento, começa a não jogar mais, o treinador não botar mais pra jogar, alguma coisa tá acontecendo. Eu respeito muito, sabe, Márcio, o centro de treinamento, respeito muito, que às vezes o torcedor, lembra o Daniel Júnior? Ele dizia assim, gente, não é possível, futebol que o Daniel Júnior joga, toda vez que o cara entra, o cara joga bem, o cara faz gol e o cara não joga, aí eu dizia assim, só que eu respeito muito, eu não sei o que tá acontecendo lá, alguma coisa tá acontecendo que eu não tô vendo, mas sabe o que acontece? O treinador deveria não botar nem no segundo tempo, porque ele acaba se queimando, porque ele não bota o jogador, porque o jogador, por exemplo, não quer correr em campo, não quer marcar, ou porque é barqueiro, porque chega atrasado no treinamento, aí ele bota o cara, faltando, por exemplo, 15 minutos pra terminar o jogo, o cara vai lá e mete um gol, a torcida vai cobrar dele, por exemplo, você quer ver uma coisa? A bola tá rolando, o jogador tá matando a pau, Everton Ribeiro, tá jogando pra caramba, aí Everton Ribeiro aí, diz assim, Rogério, me tira aí, não tô aguentando não, tô mal, e ele tá matando a pau no jogo, meteu três gols, se eu sou treinador, caia, caia no gramado aí, caia, pra todo mundo ver que você tá machucado, que você tá caindo, que eu vou tirar o cara, que ela tá em pé lá, sai, o torcedor não tá sabendo, vai me matar. Pois é, amigos, eu trouxe pra você esse material, porque é uma acusação, e como toda acusação, precisa se provar, ainda ontem tinha uma matéria no Jornal à Tarde, que o Vitória negava tudo isso, e ainda pedia pro preto provar, então, estamos diante aí de uma acusação, agora, precisa também se provar, o Vitória realmente investigar se isso procede ou não, mas eu digo pra você, meu amigo, está cada vez mais difícil sair dessa crise, e com a falta de bons resultados, começa a surgir muita coisa, quem se lembra aqui, eu não tô defendendo não, tá? Quem se lembra aqui das vésperas dos bavis do Baiano, do Nordeste, que saiu acusações que Dudu, não sei se ele tinha brigado com a mulher, alguma coisa assim, sim, Gui, que ele foi pego no carnaval, e tinha imagens e tal, e a gente nem ligava pra isso, a gente nem dava importância pra isso, por quê? Porque os resultados estavam vindo, quando a bola não entra, meu irmão, aí tudo muda, aí tudo fica diferente, então, eu acho que estamos diante de acusações que precisam ser esclarecidas, pelo Vitória, pelos jogadores, e quem tá acusando, precisa também ter realmente certeza do que está falando, né? Não dá pra sair por aí jogando coisas no ar, e ultimamente tem sido assim, né? Não sei se torcedores do Bahia que fomentam isso, não sei se uma oposição que fomenta isso, mas tem alguém fomentando crise também dentro do Vitória, já está ruim o ambiente, com a questão dos resultados que não chegam, e aí muitas notícias chegando, algumas falsas, inclusive, tem notícia falsa no meio, mas é isso, eu acho que quem acusa tem que provar, não sei o que você acha, não sei o que você pensa, mas é isso, eu não vou mais render esse assunto, meu foco vai ser o jogo de amanhã contra a equipe do Cuiabá, só trouxe o assunto porque estávamos diante de uma acusação com nomes, beleza? Então era isso, o vídeo desta manhã, aqui no canal Resenha do Leão, 1899. Quero falar com você da Lertec, meu amigo, protegendo e blindando a sua empresa, você que tem seu negócio, você tem duas opções, ou deixar o seu negócio aí protegido, ou deixar o seu negócio na vulnerabilidade, o que você prefere? Então clica aqui na descrição do vídeo, clica no link da Lertec, você vai saber de tudo sobre essa proteção da sua empresa, beleza? Quero falar também da Quick Stop, como sempre vim falando para vocês, Quick Stop trabalha com funilaria e pintura, né? Trabalho impecável no detalhe, tem questão também de polimento, carro que tá batido, carro que tá arranhado, eles também transformam picapes, trabalho muito bacana lá da Quick Stop, meu amigo Marcelo Nunes, e arroba cantos race no Instagram, pra te ensinar a fazer apostas esportivas. Um grande dia pra você, vamos manter a fé, porque é o que nos resta. Um abraço a todos.